Estação de metrô República, atende as linhas vermelha, Barra Funda e Taquera e a linha amarela, Parque da Luz ao Butantã. Olá, meus amigos! Beleza com vocês? Conosco também. Este vídeo, nós vamos dar um passeio noturno, partindo da Estação de metrô República até a Praça Dom José Gaspar. E já estamos ladeando a Praça da República e Avenida Ipiranga, região central da cidade. Esta já é a Rua 7 de Abril. Estamos num anoitecer um pouco chuvoso, pessoal, mas dá pra andar de boa. Nós vamos até a Praça Dom José Gaspar, ao lado da Avenida São Luís, uma das artérias da cidade mais importante. Apesar de ser uma avenida pequena, 300 metros, a Avenida São Luís. Essa aqui, a 7 de Abril, tem aproximadamente 800 metros. A 7 de Abril, liga a Rua Xavier de Toledo, a Praça da República. Inclusive, lá bem na parte inicial dela, existe outra estação de metrô, a Estação Anhangá Baú. Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Dessa forma, vocês estarão colaborando e incentivando na continuidade deste projeto neste canal. Obrigado, hein? Estamos nós, na 7 de Abril, por volta de 18 horas, numa quinta-feira. Galera, a região central do Rio Grande do Rio Grande da Brasil de São Paulo é muito grande, viu pessoal? Nós temos num raio de 4 quilômetros, todo centro histórico e muitas partes importantes da grande São Paulo, a maior cidade do continente americano, com mais de 12 milhões de habitantes. E já avistamos a praça Dom José Gaspar, nessa praça, amigos, se concentra grande parte de pessoas que trabalham na região em Happy Hour. Tem muitos barzinhos aqui nessa praça, e o pessoal vem pra cá pra fazer seus bate-papo, tomar seus drinks e se divertir e tudo mais, né? Tem também uma ciclovia, essa que você tá vendo aí. Tem a Biblioteca Municipal ao fundo do lado esquerdo. É uma praça bem bacana, viu? Já avistamos aqui alguns barzinhos, só que com o tempo chuvoso, a frequência é totalmente reduzida. E nesse barzinho aqui, rola música ao vivo, uma excelente feijoada, é muito legal. legal. Este é um ponto muito importante da região central. E aqui o edifício Metrópole, um grande arranha-céu da região central. É isso aí, amigos. Por aqui, finalizamos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. e em breve mais vídeos. E esta é a Avenida São Luís. Avistamos lá ao fundo o edifício Itália, um dos mais imponentes arranha-céu da cidade. Como você tá vendo aí a Avenida São Luís e a Praça Dom José Gaspar.